Estamos de volta e dessa vez com a Lilian, a Joyce, o Fabrício e o Matheus. Não é isso, pessoal? Esse pessoal aqui desenvolveu o projeto Braille Ecrã. A ideia é a seguinte, ajudar pessoas que são fluentes em braille a usar telas sensíveis ao toque de smartphones, por exemplo, que a gente usa toda hora, né? O coordenador é o professor Fabrício. Explica pra gente qual que é a ideia e como vocês estão desenvolvendo isso. Bom, esse projeto nosso, ele nasceu de uma iniciativa em que a gente gostaria de permitir que as pessoas que são cegas e ou deficientes visuais, pra que elas pudessem utilizar os smartphones. Se a gente pensar hoje nesses nossos dispositivos, por mais modernos que eles sejam, a gente tem a possibilidade de fazer a interação a partir de gestos, usando pinça, movimentos de empurrar de um lado pra outros objetos na tela, e que é uma coisa extremamente inovadora e natural pra até crianças, a gente pensar que falta agora o teclado físico, porque tudo se transformou num teclado virtual. E que pra nós, que somos videntes, isso é muito tranquilo. Mas pra uma pessoa que é cega, ela se dependia de um teclado mecânico, um teclado físico, porque ele tinha pequenos relevos que permitiam que a pessoa cega, ela sentisse esses relevos e se orientasse na hora da digitação. O braile foi criado na França, no século XIX, pelo jovem Luiz Braile. A partir da combinação de seis pontos, é possível ler e escrever usando letras, algarismos e sinais de pontuação. As telas sensíveis ao toque, touchscreen, elas são lisas, né? E o braile, ele na verdade tem relevos. Então, professor Fabrício, como é que vocês juntaram essas duas ideias? Então, no começo do projeto, a maior preocupação era em como fornecer pra pessoa cega a mesma sensação que ela teria no braile, porque, afinal de contas, o principal característico do braile é o relevo elevado de vários pontos, que são as combinações. E nessa ideia, a gente começou a se inspirar na famosa película que as pessoas colocam pra proteger o celular. O braile-ecran é uma combinação de aplicativo e película. A tecnologia foi testada pela Lilian, que é alfabetizada em braile, além de outras nove pessoas cegas e uma com baixa visão. O nosso primeiro protótipo pra testar se tava no caminho certo, a gente simulava a célula braile lá com seis pontinhos, com lantejoulas, e passava um papel contáctico por cima. E aí, isso já tinha os primeiros protótipos do aplicativo. E aí, nisso, ela começou a testar e, como a gente viu que tinha dado certo, que a ideia era a melhor que a gente podia seguir, com o tempo, depois de vários testes, a gente começou a usar a película tátil. E essa película já foi desenvolvida na impressora 3D. Nós iniciamos com várias versões, né? E eu fui testando ali, uma a uma. Às vezes, o pessoal chegava com uma versão e ali nós inicialmente pensávamos, né? Que fosse ser positiva. E a partir do teste, a gente começava a perceber a importância de adequar várias coisas. E ali nós fomos trabalhando, né? Juntamente também com a equipe de tecnologia e fomos adaptando de acordo com as necessidades. E o fato da pessoa cega, que é quem irá utilizar diretamente esse recurso, ser ouvida na fase inicial do projeto, é de extrema importância. Por enquanto, o teclado funciona exclusivamente no aplicativo Braille Ecrã, mas a proposta é ampliar. Você digitou inclusão. Para enviar essa mensagem, dê um toque longo neste botão. Para cancelar, envia o cancelado. Qual que é o nosso objetivo? É que ele apareça assim como um teclado normal. Então, ao invés de aparecer o teclado Twork, ele vai aparecer o teclado em Braille, que aí seria essa evolução do que a gente já fez. Está sendo feito agora e isso vem com vários desafios, como, por exemplo, você fazer a integração dele com o Talkback. Porque o Talkback no Android é o sistema de leitura do que há na tela, de feedback e de navegação por toques. E o desenvolvedor precisa se preocupar de fazer com que a interface responda bem ao Talkback. Aliás, é um desafio em diversas áreas. E a gente vê isso também no iOS, no caso do iPhone, que usou o VoiceOver. Então, são etapas que a gente ainda precisa atingir no projeto, para que a gente possa, de fato, ter ele como uma aplicação instalável, que as pessoas vão poder usar no dia a dia. Além da acessibilidade na palma da mão, os pesquisadores já trabalham com a ideia do Braille Ecrã também nos pulsos. É, então, os smartwatches, esse aqui que eu estou usando, é um deles. São tecnologias vestíveis, que a gente chama, e são muito novos, assim, por dizer, ainda estão ganhando seu espaço no mercado, né? E a ideia é você trazer muitas das funcionalidades que você tem nos smartphones de hoje em dia para o seu pulso. Então, com aplicativos de mensagem, comunicação, notificação, muitas coisas você já tem neles. E o que aconteceu foi que eu ouvi pesquisas que falavam da potencialidade dessas ferramentas também para a acessibilidade, por exemplo, ajudar na localização espacial, né? A gente começou, apesar de eu ter feito uma versão com película, a gente começou com a ideia de como ela é uma interface mais simples, aqui realmente são só os seis pontos na tela e é uma tela muito pequena. A gente começa com a hipótese de que talvez a pessoa nem precise dela. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa de um feedback tátil, né? De um retorno áptico, por assim dizer. Então, uma coisa que a gente logo percebeu é que alguns smartwatches como esse que eu tenho aqui, eles têm uma tela lisa, né? E uma região dessa tela não é ainda touchscreen, ela é não clicável, é como se fosse uma borda infinita, né? E essas bordas, elas são ruins para essas pessoas, porque elas não têm noção de quando que começa a região de toque. E a partir disso, a gente vai ver que as resoluções muito simples, como essa improvisação que a gente fez aqui de ter uma frita crepe cobrindo, já criam um mínimo relevo, né? Então, a impressão 3D, ela resolveria aqui também, mas o que a gente tem visto é que talvez até questões mais simples já atendam à necessidade deste dispositivo em específico. A nova tecnologia também poderá ser usada em prol da educação. A gente teve uma certa dificuldade de encontrar, às vezes, pessoas cegas que soubessem o braile, porque essas pessoas, muito com esse avanço tecnológico, começaram, às vezes, a abrir mão do aprendizado do braile. Então, a gente também começou a explorar a possibilidade de usar a nossa tecnologia também como um meio facilitador para esse aprendizado, já que o braile tinha sempre uma imagem de uma coisa antiga, que usava sempre coisas mecânicas, e agora a pessoa poderia utilizar uma coisa tão desejada hoje, principalmente pelos mais jovens, que é o smartphone. Então, além dos relevos em braile fornecerem essa orientação, nós ainda temos a vantagem de que o braile não se perca no tempo, né? Aí, com todas essas tecnologias que nós temos à mão, mas que elas sejam um complemento. Mas a leitura e a escrita braile, ela precisa fazer parte da vida da pessoa cega. E o Braile Cran vem reforçar muito bem essa importância.